Eu quero saber qual é que a gente tem que ir embora, o aniversário é que está rolando, está rolando, bora, bora, bora. Magueira, teu cenário é uma beleza, que a natureza criou. O mundo, seu vagão de zinco, quando amanhece, que entrou. Todo mundo te conhece a longe, pelo sol do seu namorinho, o carro do seu namor, chegou, a mangueira chegou. Chegou, a mangueira chegou. Magueira, teu passado de glória, estar acampado na história. É verde, roda, boca, bora, 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 bora. E o samba é lá em mangueira, mangueira, teu cenário é uma beleza, que a natureza criou. Tocou com seu barracone de circo Quando amanhece e desprendou Todo mundo te conhece à noite Pelo som do seu tamborim Rufa do seu tambor Chegou Na manhã chegou Chegou Na mangueira chegou